Fala pessoal, beleza? Hoje eu estarei mostrando a forma que eu utilizo para tocar o cajón. Muitos preferem tocar o cajón apenas utilizando as mãos. No meu caso, eu não gosto muito de tocar o cajón dessa forma. Eu vou mostrar para vocês hoje como eu faço para tocar o cajón. Primeiramente, eu utilizo a baqueta vassourinha, essa baqueta aqui. Outro acessório que eu uso também são as maracas ovo. Maracas em forma de ovo. Tirando essas duas maracas também. Eu vou posicionar a câmera aqui para vocês verem. O meu carro não está ali. Eu utilizo um pedal também de bateria. O pedal com o pirulito voltado para o cajón. Daquela forma que você está vendo lá. Aí eu toco com o pé virado ao contrário, no caso. Eu vou estar demonstrando para vocês verem. Essa sugestão talvez seja de utilidade para você. Talvez você também possa querer tocar dessa forma. Eu gosto muito de tocar assim porque eu me sinto mais à vontade. E não fico com as costas muito doendo também. Porque para tocar cajón encurvado para baixo o tempo todo é bem cansativo. Então eu vou demonstrar para vocês bem rapidamente como eu toco utilizando a baqueta vassourinha, o pedal e as maracas em forma de ovo. Beleza? A baqueta vassourinha eu utilizo a pegada tradicional dessa forma. E não essa aqui é match grip, que é a pegada combinada. Eu não utilizo a pegada combinada match grip. Eu vou utilizar a pegada tradicional, ou traditional grip. As maracas ficaram na minha mão direita e a vassourinha vai ficar na minha mão esquerda. Vou posicionar o meu pé direito virado de costa para o pedal, como vocês podem estar vendo aí. E o pé vai estar fazendo a função do rumo, como na bateria. A minha mão para as maracas vai estar fazendo a função do chimbal. E a baqueta vassourinha na minha mão esquerda vai estar fazendo a função da caixa. Vai ficar mais ou menos assim. Beleza? Então, esse é o vídeo de hoje. Esse é o vídeo de hoje. É uma forma aí que eu utilizo o cajón. Eu acho bem legal essa forma. É bem menos cansativo para tocar. E deixo a sugestão aí para vocês, que talvez queiram usar dessa forma também. Talvez você não sabia que dava para utilizar o cajón dessa forma. Na verdade, já existem também pedais próprios para tocar em cajón. Depois vocês vão pesquisar aí. Em alguns vídeos já tem vídeos mostrando esse tipo de pedal. Mas como eu não tenho o pedal próprio para utilizar o cajón, eu utilizo o pedal de bateria normal mesmo. Beleza? Então fica aí a minha dica. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva aí. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E me ajude aí no canal. Beleza? E aí E aí